A CIDADE NO BRASIL Problemas de audição prejudicam o aprendizado e a comunicação. 10% das crianças em idade escolar tem algum tipo de perda auditiva. Mas a campanha Quem Ouve Bem Aprende Melhor está de volta. Cerca de 3 milhões de crianças serão testadas nas escolas. As que apresentarem qualquer problema auditivo serão tratadas gratuitamente por médicos e fonoaudiólogos. As etapas da campanha continuam as mesmas. Em sua primeira fase, crianças do ensino fundamental de todo o Brasil serão submetidas a um teste de pré-triagem auditiva aplicado pelo professor. Os professores devem preencher os formulários de pré-triagem com os nomes dos alunos que não passaram no teste auditivo e encaminhá-los para a central de atendimento da campanha. É muito importante o preenchimento correto de todos os dados com letra bem legível. O que eu aprendi é que além de nós aplicarmos o teste de pré-triagem, nós precisamos ficar atentos ao comportamento dos nossos alunos. Aquele aluno que tem dificuldade em se comunicar, não consegue falar direito, troca as letras, tem dificuldade de fazer amigos, é retraído, não consegue aprender direito, ele pode ter problemas no ouvido. O aluno que não ouve bem, muitas vezes ele é excluído do resto da turma, é chamado de burro, de preguiçoso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir, porque essa doença pode ser confundida com autismo ou com até deficiência mental. O doutor Pedro Luiz Mangabeira é diretor científico da campanha. Nós estamos no início do século da comunicação e por esta razão precisamos dar atenção aos nossos ouvidos, que são a base de toda a comunicação humana. E por isso eu peço a colaboração de todas as professoras e professores para esta nossa nova campanha, Quem Ouve Bem Aprende Melhor. Quanto mais cedo é estabelecido o diagnóstico de uma perda auditiva, melhores são as chances de tratamento, de reabilitação e de cura. E também menor é a possibilidade de surgirem problemas de aprendizagem decorrentes de perdas auditivas. Por isso, a colaboração dos professores é absolutamente imprescindível para a saúde de milhares de crianças brasileiras. Através dos formulários enviados pelo professor, é feita uma triagem e estão organizados os multirões para atendimento médico. Os multirões de médicos otorrinolaringologistas atendem a 480 municípios, totalizando 40 mil escolas públicas. O doutor Ricardo Bento é diretor executivo da campanha. As crianças nessa faixa etária, acima de 7 anos de idade, normalmente têm problemas leves ou discretos de audição. Esses problemas se referem a coisas simples, como por exemplo, uma simples cera no ouvido. Na campanha do ano passado, nós encontramos cerca de 30% das crianças que foram examinadas com problema de cera no ouvido. E isso faz com que haja uma pequena perda de audição. Uma outra coisa importante são as otites, principalmente aquelas otites chamadas otites secretoras, que têm catarro no ouvido. Esse catarro no ouvido, que vem de gripes, resfriados comuns, podem afetar a audição da criança em vários níveis, desde leve até mais profundo. Aquelas que têm perdas auditivas mais graves, piores, normalmente são facilmente percebidas. São aquelas, normalmente, resultantes de doenças como a rubela durante a gravidez da mãe, como o sarampo, como a meningite, como a cachumba. E isso daí, a família e a professora percebem mais facilmente. As perdas pequenas é que são mais difíceis de ser percebidas e devem ser observadas para serem corrigidas o mais rápido possível. O primeiro passo para o diagnóstico de uma deficiência auditiva é o teste de audiometria, realizado por um médico ou fonoaudiólogo. Na consulta, os alunos são submetidos ao teste e, logo após, encaminhados para tratamento. Muitas crianças necessitam de aparelho para surdez e educação especial. Os aparelhos podem ser usados por crianças bem pequenas. Eles amplificam os sons e ajudam a criança a utilizar a audição que ainda resta. Na educação especial, ela aprende a falar, ouvir e ler os lábios. O sucesso de uma campanha é medido através de seus resultados. Quem já recebeu o tratamento quer dar sua opinião. Os pais falavam comigo e eu ficava, ah, ah. Eu acho que nem um pai, nem uma mãe não consegue, não quer admitir que se ele tem um problema. Se não fosse esse problema, eu tenho certeza que ele poderia ter rendido muito mais. No dia das crianças, minha mãe comprou uma flauta para mim aí, eu levei... O primeiro dia foi mal alegre, né, porque eu tinha aprendido um pouco. Com o Caio, ele tocava alto demais. Que nem, antes eu tocava a noite feliz, eu... Lô, só, lá, só, mim. Quando houve a apresentação dos alunos com flauta, ele não tocou porque o ritmo estava totalmente fora. Aí agora é, só, lá, só, mim. Eu espero que vá mudar muita coisa. Eu espero. Usar aparelhos para surdez não é nenhum bicho papão, não. Quem não tem um amigo que usa óculos ou aparelho nos dentes? Em algum momento você deixou de gostar dele por causa disso? Claro que não. Precisamos encarar a surdez com naturalidade e procurar ajudar quem tem problemas para ouvir. Fale pausadamente, ajude com gestos, não grite e não dê as costas à criança com perda auditiva. E, principalmente, trate-a com muito carinho. Somos responsáveis pela saúde e educação de nossas crianças. Afinal, quem ouve bem, aprende melhor. Muito, 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 muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL